Litoral Cedris, o som das praias Deixa eu bota no boneco Deixa eu bota no boneco Deixa eu bota no boneco Deixa, então deixa, 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 vai, 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 vai Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Ah, você só quer um beijinho Namora, só quero sexo Te pego com muito prazer Na insanidade você quer e eu quero Sabe o rosarinha perverso Sabe que o Deus é perverso Sabe que o Luiz é perverso Vai no chão, vai Você fica toda sonhadinha Deixa eu bota no boneco 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 Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai 085 085 085 Litoral CDs Eu te amo gostoso Pra tu viciar Mais uma que explodiu, amor Vai viralizar Imagina eu e tu em cima da minha cama Eu tiro tua roupa E tu fala que me ama Eu tiro tua roupa Ai, novinha Ai, mami Senta, senta Esse popô gigante Senta, senta Esse popô Ai, novinha Ai, mami Senta, senta Esse popô gigante Senta, senta Esse popô gigante Senta, senta, esse popô gigante Eu te amo gostoso, pra tu venciar Mas uma que explodiu, amor, vai viralizar Imagina eu e tu em cima da minha cama Eu tiro tua roupa e tu fala que me ama Eu tiro tua roupa Ai novinha, ai mami Senta, senta, esse popô gigante Senta, senta, esse popô Ai novinha, ai mami Senta, senta, esse popô gigante 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 Cangerinho Litoral CDs Alô meu parceiro Max Lode, CDs Mistura essa, vai Ela vem na cabongada Toda tatuada Puta rana Puta mexicana Puta Jara Puta Mexicana Toma 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 Ela vem na cabocada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma 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 Tom Puta área, puta mexicando Eu desandando com a piranha, pique boladão Hoje é noite de match, match, várias posição Se você quer pente, é só vir pra cá É só vir pra cá Vem, vem, vem Você que pediu safada Você que pediu safada Eu desandando com a piranha, fico emboladão Hoje é noite de match-match, várias posição Se você quer o pente, é só vir pra cá Chama, chama, vai, vai Toma, 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 toma E você que pediu safada E você que pediu safada A batida mais gostosa do Brasil, essa vai tocar na laje do Fábio Resenha Litoral CDs, o som das praias Esse é o grave do meu paredão Alô meu parceiro Max, logo de CDs Alô meu parceiro Iago Danadinho, tamo junto Deixa de besteira, vida De besteira, amor Senta na madeira, na madeira, senta na madeira Senta na madeira, na madeira, senta na madeira Segura, segura, vai Alô DJ Denilson, na minha contagem você vai tocar o grave Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Meu parceiro Lucas Alves vai tocar essa Deixa de besteira vida, de besteira amor Deixa de besteira, para de besteira Deixa de besteira vida, de besteira amor Deixa de besteira, vai no chão, vai no chão vai Senta na madeira, na madeira amor Senta na madeira vida, na madeira amor Senta na madeira vida, na madeira amor Senta na madeira Prazer, vai Deixa de besteira De besteira, amor Deixa de besteira Para de besteira Deixa de besteira, gold De besteira, mano Deixa de besteira Vai no chão, vai no chão, vai, vai Senta na madeira Na madeira, amor Senta na madeira O sucesso dos paredão Senta na madeira, vida Na madeira, amor Senta na madeira Vamos testar o grave do paredão agora, tá bom? Jovem, aumenta o som, vai Só músicas BR Como é que tá o grave do paredão, JMCD Deixa de besteira, que besteira amor Deixa de besteira, que besteira Deixa de besteira, que besteira Deixa de besteira Vai no chão, vai no chão, vai, vai Senta na madeira, amor Ô na madeira, amor Senta na madeira Ai, bebê Senta na madeira, bebê Na madeira, amor Senta, senta, senta Meu parceiro fugiu do cavaco Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei o filme No espelhado vai sentar gostosinho Cê tá com força, cê tá numa city Vem, eu sou lança pra ela Essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E só cagou carinho Só cagou amor 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 Vai entrar na vaga Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com, soca com, soca com amor Soca com carinho, soca com amor O salinho é esse Em nome de ONI RPMB Tutu Cedes O salinho mais gostoso, bebê Pensa Vai rebolar dos gostosinhos pra mim Eu tô chapado e já vou ler o fini No espelhado vai sentar gostoso Senta com força, senta no macete Tenho eu sou lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade no raio que brotou Parecia tempestade no raio que brotou Soca com carinho, soca com amor 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 Ela fez bronze de fitinho, olha que pila tá safada Vai entrar na vara, vai entrar na vara, vai entrar na vara Saca com carinho, saca com a boca Saca com carinho, saca com a boca Saca com, saca com, saca com a boca Saca com carinho, saca com a boca Yo Rogelinho, DJ Denison Meu parceiro nao do atacadão dos pisos Bota o suí, bota o suí Bosturado, bigode fino, só pra cá, cladido Bosturado, bigode fino, só pra cá, cladido Gostar quando eu pego, puxo teu cabelo, dou tapa na bunda e jogo lá dentro Cabelinho meu marrento Bosturado, bigode fino, só pra cá, cladido Bosturado, bigode fino, só pra cá, cladido Eu pego, puxo teu cabelo, dou tapa na bunda e jogo lá dentro Bosturado, bigode fino, só pra cá, cladido Bosturado, bigode fino, só pra cá, cladido Bosturado, bigode fino, só pra cá, cladido É seu cachorro É seu cachorro Vá no chão, vá no chão, vai Os Pitbull te mete Os Pitbull te mete Os Pitbull te mete Os Pitbull Os Pitbull te mete Os Pitbull te mete Os Pitbull O Denilson tem a senha Que te deixa fraquinha Rogerinho tem a senha Que te deixa fraquinha Cortando o giro Eu fico fraquinha A cara do freio Eu fico fraquinha Todo tatuado Eu fico fraquinha Fumando baseado Eu fico fraquinha Ai canela, eu tô fraquinha Ai canela, eu tô fraquinha Ai canela, eu tô fraquinha Rogerinho tem a senha Que te deixa fraquinha O Denilson tem a senha Que te deixa fraquinha Cortando o giro Eu fico fraquinha A cara do freio Eu fico fraquinha Todo tatuado Eu fico fraquinha Só as mulheres vai no chão Vai canela, vai canela Eu tô fraquinha Vai canela, eu tô fraquinha Vai canela, eu tô fraquinha Vai canela, eu tô fraquinha Ela é bandida Bandida Ela rouba pica 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 Ela é bandida Bandida Ela rouba pica Pica Ela é bandida Bandida Ela rouba PK, PK Pensa assim ó Caberereira Rifeira Motorista Maconheira Caberereira Rifeira Vocês sabem o que ela é? Eu vou te dizer agora Ela é bandida, bandida, bandida Ela rouba PK, PK Ela é bandida, bandida, bandida Ela é bandida, bandida Ela rouba PK, PK Ela é bandida, bandida, bandida Ela rouba PK, PK Ela é bandida, bandida, bandida Ela rouba, ela rouba Ela rouba Litoral CDs Meu parceiro JM CDs Bugi do Cavaco Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando Procurando Tá doidinha pra quebrar tua promessa Eu sei Não tem juramento do dedinho Que resista a uma voltada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do saque Eu d dei Ai papai, macete Oc네iegон com o Guz da maluco quer rever Ai papai, macete eu quero ver tudo esquecer Depois eu hum x aqui é DJ Ai papai, macete ele foi partido Ocbar domail da maluco quer rever Ai papai, macete eu quero ver também Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo o replay Se afogou no chá ou a hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinha pra quebrar tua promessa, eu sei Não tem juramento do dedinho Que resista a uma votada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, macete Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Comigo você não passa a vontade, bebê Aqui prazer nunca vai te faltar Só deixa no sigilo, vai ver Que aqui a sacanagem é classe Tem love com carinho pra você se apaixonar Tem love safadeza pra você enlouquecer Me fala aí, bebê Qual você vai querer? Qual você vai querer? Lapa, 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 lapa Dona Escolha a sua e toma Escolha a sua e toma Lapa, 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 lapa Dona Escolha a sua e toma Escolha a sua e toma, que toma, que toma, toma Olá padrona, escolha a sua e toma Comigo você não passa a vontade, bebê Aqui prazer nunca vai te faltar Só deixa no sigilo, vai ver E aqui a sacanagem é classe Tem love com carinho pra você se apaixonar Tem love safadeza pra você enlouquecer Vem, fala aí, bebê, qual você vai querer? Qual você vai querer? Lapa, 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 adinho Lapa, 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 dona Escolha a sua e toma, escolha a sua e toma Lapa, 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 adinho Lapa, 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 dona Escolha a sua e toma Escolha a sua e toma Que toma, que toma, toma Olá padrona Escolha a sua e toma São vários movimentos que essa bunda quer fazer Não pode ver o som que ela começa a descer Que bundão louco, que bundão legal Que bundão louco, que bundão legal Então vai rebolar a raba descendo no pau E não desce menina fazendo loucura 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 Ai, mexe quebrando a cintura São vários movimentos que essa bunda quer fazer Não pode ver o som que ela começa a descer Que bundão louco, que bundão legal Que bundão louco, que bundão legal Então vai rebolar a raba descendo no pau Tô desce menina fazendo loucura Vai, mexe quebrando a cintura Banda balançando Bola são loucura, vaca bunda 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 balançando Tô desce menina fazendo loucura Vai, mexe quebrando a cintura Tô desce menina fazendo loucura Vai, mexe quebrando a cintura Bola são loucura, vaca bunda balançando Bola são loucura, vaca bunda balançando Bola são loucura, vaca bunda balançando Quando eu sou louvura, vai cabuda balançando Quando eu sou louvura, meu parceiro Jadson Acervo News, tão rico E agarrar Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis ouvir, você não quis saber Desfez o meu amor Que pena, que pena Hoje é você que está sofrendo, amor E hoje sou eu que não te quero E o meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena O rei das produções está aqui 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 O rei das produções O rei das produções está aqui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma